Olá, está começando mais uma edição do Fabcast, o podcast da Força Aérea FM. E essa edição é especial, porque nós vamos falar sobre doação de órgãos. Isso porque dia 27 de setembro é o dia da conscientização da doação de órgãos. E para essa entrevista, nós trouxemos aqui nos estúdios da rádio Força Aérea FM, a diretora da Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a Gabriela Christmann. E também trouxemos um piloto que fez muitas missões de transportes de órgãos da Força Aérea Brasileira, que é o Gustavo Vidigal. Então, Gabriela, dia 27 de setembro é o dia da conscientização da doação de órgãos, né? Um tema muito importante, porque a gente sabe que toda a população brasileira pode ser doador e que pode salvar uma vida, né? Então, para começar, você poderia nos explicar qual o papel da coordenação de transplantes de órgãos no contexto aqui do Distrito Federal? A Central Estadual, ela é responsável por coordenar, por gerenciar toda a atividade de transplante dentro do Estado, né? Então, a gente coordena desde a doação, que é a obra, a matéria-prima, vamos dizer assim, até o paciente, ao adentrar na lista, mas aí tem a questão de marcação de consulta, coordenação dessas equipes, até o transplante e o pós-transplante. Então, a gente é responsável por gerenciar toda a parte, todo o sistema mesmo que envolve o transplante, né? Eu achei interessante, porque eu não sabia que o pós também estava inserido, assim, eu achava que, assim, totalmente leiga, né, nesse assunto, mas eu achava que depois que captou o órgão, que se achou um doador, o papel da Central de Transplante acabava ali. Eu achava que aí ia para o hospital e aí seriam outras coisas. Não, sim, é do hospital, mas a gente é responsável por criar mecanismos e não deixar esse paciente descoberto, né? Então, assim, acontece muitas vezes de um paciente transplantar em outro Estado, de transplantar num serviço privado e perder o convênio, por exemplo, e ele precisar continuar sendo assistido, né? Porque a gente fala que o transplante não é uma cura, ele é um tratamento. Então, assim, se ele não continuar esse acompanhamento no pós, pode, né, perder o transplante, perder o enxerto. Então, a gente tem que gerenciar para que esse paciente não fique sem assistência também, né? É responsabilidade da equipe? É. Mas aí, principalmente esses que perdem, né, a assistência, a gente tem que destinar uma equipe para eles, para eles continuarem esse acompanhamento. Então, faz parte da minha preocupação e da minha atribuição acompanhá-los também. É verdade. Agora sim, eu entendi. E quais são as principais responsabilidades, né? Você acabou falando aí da coordenação de transplantes de órgãos em uma instituição de saúde, né? Acho que você já respondeu também essa pergunta, porque ela é de auxiliar ali o paciente, né? É, eu coordeno todas as instituições do DF, né? Principalmente para a questão da captação, de doação, né, da parte de possibilitar o diagnóstico de morte cefálica, toda essa parte. Assim como também eu sou, gerencio as instituições que realizam transplantes, né? Não são só as públicas, né? Tem as privadas também e todas estão, vamos dizer, subordinadas a mim, não numa hierarquia administrativa, mas assim, prestam conta para mim, né? Vamos dizer assim. E eu tenho que coordená-las e, vamos dizer, auditá-las, né? Até porque o período, elas têm um tempo, né, de credenciamento, que é quando elas estão autorizadas a realizar o transplante e esse credenciamento ele vai vencendo. Então, assim, eu que peço a renovação para o ministério, mas eu que determino o tempo que elas podem ficar credenciadas e tudo. Então, assim, elas têm que rotineiramente encaminhar informações dos pacientes que elas atendem, né? Ah, entendi. E como é feita a identificação e também a seleção dos doadores de órgãos? A gente sabe que, na verdade, eu penso, qualquer pessoa pode doar? A gente parte do pressuposto que qualquer pessoa é um potencial doador, né? E aí, dependendo da enfermidade que ele passe, seja um trauma, seja um AVC, ele pode vir a evoluir para uma morte encefálica, né? Então, a gente coordena esse protocolo de morte encefálica e durante esse protocolo ele passa por uma avaliação da SET quanto a possibilidade de se tornar um doador elegível, que a gente chama. Ele passa de potencial doador para um doador elegível, né? Porque tem algumas patologias, algumas doenças que contraindicam, né? Essa doação. Mas até começar o protocolo, ele é o potencial. Aí começou e passou pela nossa avaliação, aí a gente vai determinar se ele pode ser ou não. Entendi. Sendo, fechando o protocolo e encerrando, aí a gente vai para a entrevista familiar. E aí é que... É um problema. Que é um grande problema, não só aqui no DF, como nacionalmente. E ainda... Eu estava pesquisando um pouco. Existem algumas leis que partem do princípio de que talvez a gente pudesse colocar todos os brasileiros como doadores ou essa parte da autorização familiar ainda é muito presente e ela tem que ser assim? A gente já teve, há uns anos atrás, a lei que era... A gente considerava a pessoa já uma doadora, né? Só que aí colocava até no documento de identidade. Isso. Só que começou a gerar uma... Não foi negativo, não foi benéfico. Porque as pessoas ainda eram um assunto não... Até hoje não é tão difundido. Imagina há anos atrás, né? É verdade. E aí as pessoas começaram a ficar com receio de colocar e colocavam que não eram. Entendeu? Então, alterou essa lei, agora é a consentida, né? Sim. E eu acho que, no momento, tem que ser assim mesmo, sabe? Porque também a gente não pode... É um momento ali que quem fica, né? Que é o familiar, né? É de bastante sofrimento e a gente não pode, vamos dizer... Eu não me vejo ainda, a gente não se vê ainda. É adentrando essa... Nessa dor, no sentido de... Ó, é doador, a gente vai retirar sem consultar a família. É verdade. Até na Espanha mesmo, que é a presumida, que é parte do pressuposto, eles consultam a família. É verdade. É porque é muito difícil, né? A gente sabe da importância que se é doar um órgão, né? Assim, vai salvar uma vida, né? Sim. Infelizmente, mas a pessoa que perdeu, a pessoa que fica, como você disse, talvez ela não esteja naquele momento de pensar nisso, né? Ela está sofrendo, ela perdeu o ente querido, né? E aí, a gente tem que ficar naquele meio ali, né? Eu acho que deve ser muito difícil mesmo. Por isso que a gente fala, esse mês a gente foca bastante na questão das pessoas conversarem sobre isso, né? Exatamente. Então, se você tem vontade de ser doador, caso aconteça alguma coisa, já deixar isso explícito para a família. Exatamente. Porque aí, quando a família, ela sabe da vontade, ela já toma decisão, assim, com mais tranquilidade, né? Do que uma pessoa que ela fica na dúvida ali, que é até um dos motivos de justificativa de recuso, é não saber a vontade. É verdade. Tem isso também. Tem que fazer essa vontade, né? E em que situações a Força Aérea Brasileira é acionada para realizar o transporte, né? De um órgão. Então, esse acionamento é feito pela Central Nacional, né? Tem, a gente chama de oferta, né? É engraçado, mas a gente fala a partir do momento de uma oferta de algum órgão e que há um aceite da equipe, né? Automaticamente, a Central Nacional já verifica a possibilidade da Força Aérea, principalmente coração é 100%, né? Que são as prioridades, né? Coração e pulmão, a gente não faz pulmão aqui, mas é uma das prioridades também pelo tempo de isquemia, né? Que é aquele tempo que ele pode ficar sem a circulação sanguínea, que é bem reduzida. E fígado também é sempre consultado. Rim, rim a gente tem um tempo maior. Então, a gente pode contar com a questão do transporte comercial, né? Aéreo comercial. Ah, entendi. Porque, assim, seria com a Força Aérea a gente poder ir mais rápido, né? Isso. Ah, entendi. E quais são os critérios para decidir quando o transporte aéreo é necessário, né? Para o transplante. Quando é interestadual. Sim. Né? Interestadual. Sempre é verificada a possibilidade. Coração é 100%, como eu falei. Se for daqui a Goiânia, tem que ir de FAB, entendeu? E aí, acho que Goiânia, dos estados aqui, talvez sejam, Goiás, né? Sejam mais próximos. Mas coração independe da distância. E fígado, que é o que a gente, né? Nossa, na verdade, é o órgão que a gente mais transplanta aqui no DF. Dentro da possibilidade. Aí, dependendo da distância, se der para ir por via terrestre, vai. Se não, aciona a FAB. Se a FAB não tiver como, aí tenta-se o transporte aéreo comercial. Ah, entendi. E como eu disse, nós estamos aqui também, né? Com um piloto, né? Que é o Gustavo Vidigal. E a minha pergunta vai para você agora, Vidigal. A FAB foi acionada, né? Como é feita essa logística de organizar o transporte? Como é que funciona? Porque a gente sabe também que tem que ser tudo muito rápido, né? Sim. Então, como a Gabriela disse, né? O acionamento parte da CNT, né? A Central Nacional de Transplante, né? Então, há um militar, um oficial aviador de serviço, 24 horas. E ele está ali à disposição para essa demanda. Sim. Então, a partir do momento que a CNT entra em contato com esse oficial, ela passa a demanda para ele. Dando um exemplo, a gente precisa buscar um órgão em outro estado. Ou a gente precisa levar uma equipe médica para buscar um órgão em outro estado. Então, nesse momento, esse oficial aviador, ele vai ver como viabilizar esse transporte da melhor maneira possível, né? Como a Gabriela falou, às vezes é um voo para a Goiânia, que é mais perto. É um voo para Porto Velho, que é um pouco mais longe. Então, esse oficial vai decidir qual é a aeronave que melhor vai atender esse transporte. Dado isso, ele vai realizar o planejamento prévio da missão. Ele vai, basicamente, ver o horário, quanto tempo de voo, né? A Gabriela falou da questão de isquemia, né? Se, às vezes, um voo de três horas vai atender a CNT, um voo de duas horas vai atender. Vai vir toda essa questão de meteorologia, coordenações com os aeroportos. Às vezes, a gente precisa fazer uma coordenação, porque o aeroporto não está operando no horário que a gente vai pousar lá. Então, é necessário fazer as coordenações para que ele seja aberto com antecedência. E, feito esse planejamento prévio, a gente deu voo para a CNT. Eles aprovando, dando o OK, que atende a eles e também atende às necessidades da FAB, a gente, sim, iniciou o acionamento da tripulação. Iniciado o acionamento da tripulação, os pilotos vão ter, os pilotos, os mecânicos, os comissários, vão ter aproximadamente duas horas para estar decolando a aeronave. E, a partir do momento que decola a aeronave, aí, sim, está iniciada a missão de transporte de O. Ah, ótimo. Então, é todo um procedimento, né? Que se segue ali, até para a escolha da aeronave ali, que vai atender, talvez, que faça com que seja tudo mais rápido, né? A gente também tem que contar com isso. E qual o impacto do transporte aéreo na eficiência, né? E também no sucesso do transplante do órgão, assim, no caso, né? Eu acredito que uma característica da Força Aérea Brasileira é a nossa prontidão, né? Então, a gente está 24 horas disponível, em um final de semana, feriado, independente de quando há acionamento. Houve esse ano novo, inclusive, na virada do novo, teve acionamento de transporte de órgão. Então, não tem tempo ruim para a gente, né? Isso a gente vai decolar. Então, eu acredito que o meio aéreo, né? Durante os voos, a gente sempre tem a possibilidade de trocar uma ideia com os médicos, conversar com eles. E a gente escuta muito deles a importância que foi o meio disponível da Força Aérea para que esse órgão chegasse a tempo. Sim. Então, acredito que é inegável quão rápido o meio aéreo é, e principalmente sobre acionamento. A gente busca sempre fazer tudo da forma mais rápida possível dentro da segurança de voo, claro. Nenhum piloto vai pular item de checklist ou não vai realizar uma atividade necessária em prol da agilidade. Mas a gente vai tentar ser o mais eficiente possível, sempre. A gente vai fazer tudo da forma mais rápida para que esse órgão chegue no paciente o quanto antes. É verdade, né? É importante que ele chegue, né? E que a tripulação faça da melhor forma, da forma correta. E, Gabriela, quais são os desafios logísticos que estão envolvidos no transporte de órgãos? Principalmente quando são cidades de interior, municípios de interior, assim, e aí a gente não consegue acessar, muitas vezes, por via aérea, né? E aí, às vezes, tem que pousar na capital e ainda pegar um transporte terrestre. E aí isso desgasta a equipe, né? E também tem que se avaliar essa questão do tempo que iria se gastar. E aí, muitas vezes, é um doador que a gente considera bom, né? Assim, com bons exames, com... Bem mantido, né? É estável. E, algumas vezes, a gente não consegue aceitar essa doação por conta dessa logística, né? Ou estados também mais distantes. E aí, a gente sabe que a aeronave, muitas vezes, tem que parar para abastecer, que não consegue vir direto. E a gente também acaba por não aceitar devido a logística não nos permitir, né? E é isso. E, muitas vezes, também, submeter a equipe também a estradas, né? A questão terrestre. Já teve acidente. Nossa! É, graças a Deus, não fatal com a equipe, mas fatal com o terceiro. Não, com o terceiro. Foi antes de captar e aí não conseguiu, né? Como teve o acidente, não conseguiu captar. Então, assim, tem essas questõezinhas que, às vezes, impactam, sim. Mas, ainda assim, o DF é um estado que transplanta mais com órgãos de fora do que de doadores daqui. Sério? Gente! Infelizmente. Quando você falou, eu falei, gente, que legal. É, infelizmente. Nossa! A gente tem uma baixa taxa de doação. De doação. Ainda assim. A gente tem que conscientizar, então, mais ainda a população aqui do Distrito Federal a doar, né? É, chega a 76% dos transplantes de fígado com órgãos de outros estados. Gente! E a população do DF é enorme, né? Tá crescendo cada vez mais. É, com certeza. E a gente tem grande, a gente tem uma alta. Por milhão de população, o DF é o primeiro em número de notificações de morte encefálica do país. Gente! Mas a gente cai para oitavo por milhão de população, né? Que considera o DF só população de 2,900, né? Por aí, 2,900. E aí a gente cai para o oitavo no número de doações efetivas. Gente! Nossa! É até decepcionante, assim, a gente... É uma luta de diário. É uma luta, com certeza. É verdade. E nesse sentido do transporte desse órgão, como é que a Força Aérea, o que pode ajudar? Como é que ela ajuda nesse transporte? A gente sabe que a aeronave está sempre à disposição e que ela é um meio muito importante porque é rápido, né? E muitas vezes, claro que nem em todos, mas na maioria das vezes, ela pode chegar a lugares que, por exemplo, de carro não se chegam. Então, como a Força Aérea ajuda a superar esses desafios logísticos? Então, ela é basicamente a que nos permite adentrar o Brasil afora, né? Para poder justamente conseguir o máximo de captações e trazer esses órgãos para o Distrito Federal e conseguir viabilizar os transplantes. Eu falo que sem a FAB hoje, a gente teria números bem reduzidos, né? No número de transplantes. Isso justamente pela dependência que a gente tem ainda das doações de outros estados. Até Coração. Coração, ano passado, a gente transplantou mais com doadores daqui. Mas esse ano, por enquanto, já são mais doadores externos. E Coração, como eu disse, é só de FAB. Não tem outra possibilidade, né? Mas a Força Aérea também ajuda bastante justamente nessa remoção da equipe, sabe? De levar a equipe até o doador e trazer também no fígado, assim. A gente vê poucas vezes a gente precisando da via aérea comercial, né? Da malha aérea comercial. Porque conseguem nos ajudar, assim, bem, sabe? Entendi. Então, sem realmente esse apoio dessa logística, ia ficar ruim. Principalmente para estados que não têm esse número de doadores ainda num nível razoável, né? E, assim, aí, como você disse, a FAB, ela transporta o órgão, né? Mas também a equipe. A equipe que vai fazer a captação? É, porque Coração tem que ser pela própria equipe que transplanta. Não existe outra equipe captar e mandar o Coração, não. A equipe tem que ir, avalia, capta e traz e transplanta. E transplanta. Nossa! É. Os outros, já, fígado e rim, podem ser encaminhados. Entendi. Mas a gente vê que, cada vez mais, as equipes estão querendo ir avaliar o órgão, sabe? E tem também questão de técnica cirúrgica, né? Então, eles têm ido muito. Então, eles realmente levam a equipe, a equipe faz o procedimento cirúrgico e retornam com ela e com o órgão. Ah, gente! Eu tenho uma ideia, talvez, assim, de filme, né? Que a gente vê o órgão chegando, assim, mas a gente não sabe como é que funciona. E eu achava que era uma... E chega, né? Uma equipe captava o órgão e a outra recebia e transplantava. Mas aí, no caso, é a mesma equipe. E isso é mais comum. Rim é bem comum isso, né? Eles realmente captam e mandam o órgão. E aí, se tiver uma outra equipe lá, transplantando, captando o fígado ou o coração, acaba que o rim vem com essa equipe que faz, né? Ah, entendi. Mas os outros, geralmente, levam a equipe e a equipe volta com o órgão. Gente! Bem, agora eu estou começando a entender. E, Vidigal, você, como piloto, né? Como é transportar um órgão, né? Que vai salvar ali uma vida, né? Qual é a sensação? Tá. A missão de transporte de órgão, ela é muito especial pra gente, né? O esquadrão vibra muito com a missão de transporte de órgão. Desde o soldado que apoia a gente com o tratoramento da aeronave, até o comandante. Todo mundo vibra muito quando tem o acionamento da missão. Por vezes, a missão é muito cansativa devido ao horário dela. Mas, assim, independente do horário, como eu falei, duas, três horas da manhã, a gente decola muito animado e querendo fazer dar certo, né? E é muito legal quando a gente faz a missão e a gente volta pra casa com o sentimento de dever realmente cumprido. Exatamente. Por vezes, a gente chega em casa muito cansado, a gente deita e pensa, poxa, a gente realmente botou a mão na massa pra ajudar a população brasileira, né? É verdade. Que é o que a gente está aqui pra isso. E toda vez que eu faço uma missão de transporte de órgão, eu remeto ao meu tempo de formação, né? Nossa formação é bem demorada, cerca de oito anos, pra se formar um piloto operacional. E quando eu chego, de fato, eu aplico essa minha habilidade que a Força Aérea investiu em mim. E eu vejo isso sendo um instrumento pra salvar a vida de alguém, levar esperança pra alguém que, às vezes, tá por meses, né? Esperando na fila de espera. Não tem preço, né? É um orgulho que eu sinto muito grande. Minha família se sente orgulho muito grande, meus amigos. É sempre um motivo de muita alegria. E a gente sempre comemora muito, né? Inclusive, na data do dia 27, a gente vai fazer um evento no Esquadrão relativo ao Dia Nacional de Doação de Órgão. Pra enaltecer esse movimento, pra também conscientizar as pessoas da importância da doação de órgão. O Esquadrão se sente muito privilegiado de poder realizar frequentemente esse tipo de missão e poder ajudar não só a CNT, o Instituto Federal, mas ajudar a população brasileira, né? Querendo ou não, a gente transporta o órgão pra algum cidadão que confia no nosso trabalho. E é muito legal, é muito gratificante. E o importante da doação de órgãos é assim, que qualquer um pode precisar, né? Eu, vocês, a gente não sabe. Mas qualquer um pode precisar de um órgão, né? E eu acho que quando você transporta, acho que é aquela, né, de... Valeu a pena, né? Os oito anos aí de estudo, de dedicação pra fazer isso, né? É um trabalho totalmente anônimo, né? A gente não sabe pra quem a gente tá doando. A gente só sabe que a gente vai ajudar alguém. E, por vezes, a gente tem contato com a equipe médica. E, não, não raro, eles vão numa mensagem agradecendo. E falam assim, pertenente, deu tudo certo a cirurgia, muito obrigado. Exatamente. É o tipo de três mensagens ali que a gente concluiu o dia com um sentimento de dever cumprido e muito feliz. Com certeza. Porque não é só a equipe médica, não é só aquela pessoa, né? Aquela pessoa tem uma família que, com certeza, também tá feliz porque a pessoa foi salva, né? Sim. E, Gabriela, teve algum momento, assim, de algum transporte de órgãos, que, na verdade, era um transplante que precisou ser transportado, da Força Aérea que te marcou? Teve um recente, inclusive, de um jovem, não vou lembrar a idade dele, mas é vinte e poucos anos. Nossa. Que ele estava internado no Maranhão e aí lá não faz transplante. E aqui em Brasília a gente tem o Instituto Brasileiro de Transplantados, né? Ah, sim. Que é o IBTX e aí eles entraram, a família entrou em contato porque uma parte da família mora aqui, entrou em contato para ver a possibilidade de ajudá-los a trazê-lo, né? Porque deram uma outra opção que não era viável por conta de acompanhante, né? Não teria família para acompanhá-lo. E aí aqui sim, aí foi feito o apoio e esse paciente veio para cá, ainda veio de UTI aérea, né? Porque ele realmente é um paciente cardíaco e internou e eu acho que um mês, ele ainda ficou um mês aguardando, mas aí realmente ele transplantou e já foi de alta. Ai, que bom. E aí veio realmente de outro estado, aí foi com a FAP. Ai, gente, é muito bom esse, né? É legal ver que isso funciona e que isso acontece, né? E é que é tão importante para a sociedade, né? E o melhor de tudo é que a gente uma vez estava até conversando e é que isso é gratuito, né? Isso que é importante. A população tem acesso a isso. Isso é muito bom. E, Vidigal, para você, teve algum momento de algum transporte de órgãos que te marcou de alguma forma? Resume bem o que eu falei anteriormente. Foi um voo que a gente fez para Campo Grande e a missão era buscar um coração. A gente foi com a equipe médica, a gente deixou eles lá e o acionamento foi para volta de duas horas da manhã. Então, foi madrugada adentro nessa missão. Quando a gente levou eles para Campo Grande, eles fizeram a cirurgia, né? E essa coordenação é igual, como você falou, é realmente cena de filme. A gente fica com a aeronave pronta para dar partida e já vem a ambulância junto com a equipe médica e o órgão. Chega uma aeronave, a gente faz tudo da forma mais eficiente possível. Chegando em Brasília, a gente pousou e aí os órgãos municipais também dão esse apoio, né? Então, o helicóptero do DETRAN pousou do nosso lado e aí já embarcou a equipe médica com o órgão do helicóptero e foram embora. Foi muito legal porque eu, de fato, não sei para quem esse órgão, eu mal sei o nome dos médicos. Eu só faço o meu papel de transportar da maneira mais segura possível. Mas o sentimento que eu tive quando eu cheguei em casa foi realmente de trabalho bem feito. Eu fui dormir porque eu realmente estava bem cansado e quando eu acordei tinha uma mensagem do enfermeiro agradecendo, falando que foi um sucesso. A gente até gostaria de ver foto, mas não pode, né? Mas só o agradecimento dele, assim, é um sentimento que marca muito, né? Então, toda missão que a gente faz, a gente não tem nenhuma preferida ou algo que marca muito porque todas elas são muito especiais para a gente. Porque todas elas salvaram alguma vida, né? Então, acho que acaba, não tem como mensurar aí a importância porque são órgãos, né? São vidas que estão ali necessitadas desses órgãos. E, Gabriela, como as pessoas podem se envolver e também apoiar nessa causa? Essa causa é muito importante. As pessoas têm que estar dispostas, né? Infelizmente, a falar para os seus familiares que querem doar seus órgãos, né? Então, como é que se faz isso? Tem algumas pessoas, tem até a campanha desse ano do Ministério, ela foca bem nisso. Ela pega famílias e aí pergunta, você conversaria sobre doação? E no primeiro momento todos negaram, não, não, porque falar sobre doação é falar sobre morte, né? E aí, num certo momento, eles retiram um dos familiares e aí pergunta, e se fosse esse seu familiar precisando de um transplante? Aí sim você falaria sobre doação? Aí todos já mudam, já muda a questão, né? Então, é mais ou menos sobre isso, é o que você falou, todo mundo um dia pode precisar, né, de um transplante. Na verdade, se você pegar o número de notificações de protocolo de morte cefálica versus o número de pacientes que aguardam para um transplante de órgão sólido, chega quase quatro vezes mais o número de pessoas que precisam. Então, assim, se a gente for levar isso, né, para a realidade, a possibilidade, a gente tem quatro vezes mais a possibilidade de precisar de um transplante. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar por aí. E se fosse eu? E se fosse um parente meu a estar na lista, né, nacional precisando de um transplante? Então, se a gente acha que talvez, começando a refletir sobre essa perspectiva, talvez a conversa sobre doação não seja tão difícil. Porque, assim, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente um dia vai morrer, né? Exatamente. E só que a gente tem formas, vamos dizer assim, de morrer, né? E vai que no meu momento seja por uma lesão cerebral e eu fique, né, em morte cefálica. Então, a partir daí, e aí, eu vou querer, eu posso optar, né? Assim, a pessoa anteriormente pode optar. E aí, eu vou querer doar, eu não vou querer, eu vou, enfim. Mas eu acho que, assim, se a gente começar a refletir mesmo sobre o outro, né? Sobre a questão de amor ao próximo, não sei, caridade, alguma coisa voltada mais para esse sentido de sentimento, assim, a gente começa a mudar a nossa visão um pouco, né? Sobre o que a gente quer a partir do momento da nossa morte. Se a gente se colocar no lugar do outro, né? De quem está precisando. Eu acho que ficar naquela fila, né? Que é uma analista lá, esperando. Deve ser uma coisa muito angustiante, né? Porque você está ali, você não sabe, você precisa. Eu acho que, inclusive, tem órgãos que precisa ser rápido, né? O transplante e você ficar naquela situação ali deve ser muito, muito triste. Não só para a pessoa, porque eu fico pensando no meu caso, eu não penso tanto em mim. Eu penso na minha família, que vai estar sofrendo mil vezes mais, talvez, do que eu, né? Com aquela... Sim, o adoecimento não só da pessoa, da família toda. Exatamente, a família toda ali, né? Então, se a gente se colocar no lugar do outro, eu acho que a gente coloca aí um sim nessa doação de órgãos aí. É porque, assim, é o fim ali, né? É, exatamente. É a morte. E aí, você tem a possibilidade de você deixar a sua vida continuar em outra pessoa. Exatamente. Dando a possibilidade dela que o seu ciclo encerrou, mas o dela não precisa encerrar nesse momento. Exatamente. Aí, eu acho que as pessoas tinham que ir mais ou menos por essa linha de pensamento. É verdade. É realmente praticar o amor ao próximo. Com certeza. É o que vale, né? É o amor mesmo. É isso aí. A nossa entrevista foi por aqui. Eu queria agradecer os dois, né? Vocês dois por terem vindo aqui, né? Disponibilizado um tempo para estar aqui em nossos estúdios. Eu acho que esse tema é muito importante. A gente tem que bater nessa tecla. A gente tem que falar muito sobre a doação de órgãos. Porque eu acho que é isso que vai fazer com que as pessoas doem, né? Então, a gente precisa que isso seja amplamente divulgado. Eu acho que essa é uma forma da gente conseguir divulgar. Até para o nosso efetivo aqui, né? Nós temos um efetivo muito grande. Se a gente conseguir conscientizar as pessoas que estão aqui, né? Nós, eu acho que a gente já dá uma boa ajuda aí para o Brasil aí de alguma forma, né? E que isso não se concentre só em setembro, viu? Isso tem que ser uma ação contínua mesmo do ano. Porque a gente até percebe que tem um aumento, geralmente, de doações em setembro, até outubro. Aí depois volta a cair. Então, realmente, o assunto em voga, assim, na mídia, em qualquer uma das mídias, né? Ele, realmente, ele leva a uma conversa, a um... Ele se propaga, de alguma forma, na sociedade, né? Mas depois ele esfria. Então, assim, tem que ser realmente algo contínuo. Com certeza. É, porque todo mundo precisa, né? E não é só em setembro, meados de outubro, que a pessoa vai precisar. O trasplante, ele ocorre o ano inteiro. Com certeza. Então, é isso. Muito obrigada por ter aqui. Muito obrigada, Vidigal, por ter vindo. Muito obrigada, Gabriela. As portas aqui do Fabcast estão abertas. Sempre que quiserem, serão muito bem-vindos trazerem vocês aqui, tá bom? Estou à disposição. Ai, que bom. Eu adorei nossa conversa, foi muito boa mesmo. Chegou ao fim mais uma edição do Fabcast. Se você quiser saber mais sobre a Força Aérea, acesse o nosso site, que vai aparecer aqui na tela. Ou também sigam nossos perfis nas redes sociais e também o nosso canal no WhatsApp. A edição do Fabcast fica por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.